O meu amor me deixou Há poucos dias atrás Ouvindo minhas canções Vocês entendem meus raios Eu estava junto dela Cheio de amor e de paz Sem pensar que aquele dia Aquela que eu mais queria Já não me queria mais Tão triste me despedir De seus pais e seus irmãos Quando me despedi dela Me acompanhou até o portão E pela última vez Apertei a sua mão Depois parti e fui embora Chorando estrada fora A triste separação Quem é que não chora Por uma triste separação Amém Se estás me ouvindo esta hora Ouça bem o que eu lhe digo Pois quero fazer-te agora Um pedido de amigo Me ajuda Me ajuda a encontrar uma outra Para casar-se comigo Ansioso aqui eu te espero Mas tem que ser como eu quero Mas tem que ser como eu quero Bem parecida contigo Que seja da cor morena Que seja da cor morena Cabelo preto também E que tenha os olhos brilhosos Assim como você tem Simpática e carinhosa Que me ame e me queira bem E que seja da tua altura Cintura Cintura também igual E que tenha aquele teu gesto Bem correto e natural Inteligente e comprensiva De decétulas e decétulas e tal Você não pode entender O meu pedido sincero Mas quero que me compreenda Que só a ti eu venero No mundo não se encontra Outra mulher como eu quero Estou ciente, meu bem Ou tem qual a ti não tenho Pois eu me desespero Tchau 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 Tchau